Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Quatro homens armados assaltaram na manhã desta terça-feira aqui em TAPES a agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Conforme informações da Brigada Militar, os criminosos entraram no local por volta das 8h15 da manhã, onde permaneceram na agência cerca de 30 a 40 minutos. Eles renderam os funcionários assim que chegaram e colocaram todos dentro do cofre. Os criminosos tinham inclusive a chave da agência. A situação ainda está muito nebulosa até o momento, porque senão se tem muitas informações. Mas o que se sabe é que os criminosos fugiram em um veículo prisma vermelho em direção ao Balneário Rebelo, a zona sul da cidade. A polícia faz buscas no momento e a Polícia Civil investiga o caso. Por volta das 10h da manhã, os funcionários conseguiram se libertar de dentro do local onde estavam reféns e conseguiram acionar a Brigada Militar, que rapidamente chegou à agência. Porém, já não havia mais nenhum criminoso no local.